A Lei de Deus A Lei de Deus A Lei de Deus O dia de amor, de poesia A felicidade está em minhas mãos Vejo que eu sou o condutor da minha vida Que há sempre uma saída A Lei de Deus é lei de amor Sei que já errei Que ainda erro e vou errar Mas também sei que tenho forças pra mudar Não basta arrepender, Senhor Busque forças na oração e vá Ao encontro do perdão Tal se apaga com o bem Vamos sim olhar aqui Amar, servir de coração Se eu errei Não vou olhar pra trás A não ser para buscar a luz Pra crescer e me encontrar Amanhã será um novo dia De amor, de poesia A felicidade está em minhas mãos Em minhas mãos De amor, de poesia Ama, a felicidade está em minhas mãos Amo, de poesia Amo, de poesia Obrigado.